Olá, crianças! Tudo bem? Hoje a nossa aula será sobre a letrinha do dia, que é a letrinha X. Olha aqui a letrinha X. A letrinha X é de Xuxa, de Xale, é a letrinha do Xadrez. Isso mesmo, desse joguinho aqui, ó. Xadrez. E a Tia Kaline trouxe o quadro também pra representar o X. Olha, como é que é o X? Puxa um pauzinho pra aqui, depois cruza ele pra cá. Isso é a letrinha X, que é a nossa letrinha do dia. Outra coisa que a Tia Kaline vai falar com vocês. A letrinha X é a letra da bruxa. Ela faz parte do nome da bruxa Zuzu. Quer ver? A Tia Kaline vai escrever aqui e vocês vão perceber que no nome da bruxa Zuzu tem a letrinha X. X, olha aqui, ó, bruxa. Olha a letrinha X aqui, ó, no nome da bruxa. Vocês lembram da história que a Tia Kaline contou do gato Miu e da bruxinha Zuzu? Então, e essa atividade vocês deverão realizar com a família de vocês aí, ó. Esse vídeo é o vídeo número 5, atividade 5. O X tem no nome da bruxa, que foi a letrinha que a Tia Kaline escreveu ali, a palavra que a Tia Kaline escreveu. E o X faz parte do nome da bruxa Zuzu. Vocês deverão realizar essa atividade com bastante capricho, viu? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula, tá? Espero que tenha gostado bastante das nossas aulas, tá? A Tia Monalisa também está morrendo de saudade dos alunos dela. Um beijo pra todos vocês e tchau!